E hoje no quadro Fica a Dica, vamos aprender o passo a passo para preparar a pele e garantir uma maquiagem uniforme e por muito mais tempo. Olha só! Oi gente, eu sou Ibi Batista, blogger, e hoje eu vim ensinar pra vocês uma preparação de pele perfeita pra receber a maquiagem. Eu já lavei o meu rosto com sabonete específico pro meu tipo de pele. Agora vamos aplicar um tônico. O tônico facial tem como função retirar o restante das impurezas que não saíram com o sabonete e nesse caso, esse tem ação adstringente contra oleosidade e função de purificar a pele. Após o tônico, vamos aplicar a água termal, que ela tem função hidratante e refrescante. Agora que eu apliquei a água termal, a gente espera secar um pouquinho pra aplicar o sérum em seguida. O sérum tem função de firmeza da pele, antidade e nutrição. Você vai espalhando por toda a pele, o rosto e o pescoço. Após o sérum, eu vou aplicar agora a base, que nesse caso vai ser um BB Cream. Ele tem oito funções diferentes. Além de hidratar, reduz as imperfeições e tem fator de proteção solar. Esse BB Cream possui a fórmula muito leve, então ele pode ser aplicado com os dedos ou com o pincel, como você preferir. Mas ele vai dar sempre uma boa cobertura. Não esquece o pescoço. A linha do cabelo, as orelhas, próximo das orelhas. Perfeições cobertas. Agora a minha pele já está pronta pra receber o restante da maquiagem. Hidratada, tonificada e com proteção solar. Essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!